Novos portos para a temporada brasileira, mas vai ser apenas teste para essa temporada brasileira. Acredito que elas vão estar disponíveis, mas é para a próxima temporada. Mas olha só que legal, notícia fresquinha de ontem. A primeira é São Francisco do Sul, que alguns navios já faziam São Francisco do Sul, acho que antes de 2015 mais ou menos, mas depois parou. Penha, que é a cidade do Beto Carreiro World, eu nunca vi, não cruzi ele para lá, mas vamos fazer um teste ali. Ilha do Mel, que legal, o local de fundeio já tem, também vamos fazer um teste, grande potencial. Vitória, já recebeu vários navios cruzeiros e de repente ela sumiu do mapa. Florianópolis, que fizeram um teste em 2018 e ficou por isso mesmo. Turos Destinos, olha que legal, Clia trabalhando, hein gente, que maravilha, que a gente está precisando, né. Vamos lá, Itaparica, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Ubatuba voltar no roteiro, Ubatuba, que já tinha, de repente sumiu também, e Ilha Anchieta.